Seja bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática, por aqui estamos falando sobre IoT e na aula de hoje vamos conhecer os principais componentes de hardware que compõem a internet das coisas. Vamos iniciar então começando por essa composição, o que compõe essas coisas, esses objetos inteligentes da IoT. Então a gente pode começar falando pela parte de processamento, e memória, então a gente vai falar desse contexto de processamento e memória, desses dispositivos que normalmente utilizam um microcontrolador ou ainda um microprocessador. Vamos falar da importância da fonte de energia dentro desses objetos inteligentes, como eles interferem no desempenho dessas coisas. Sensores, rapidamente porque a gente já apontou isso nas aulas passadas. Atuadores e os meios de comunicação, a forma de comunicação que a gente pode estar adotando também dentro das coisas. Então a gente vai falar desses tópicos aqui que compõem a parte de hardware dos objetos inteligentes da internet das coisas. Processamento e memória, a unidade de processamento e memória tem a função de primeiramente armazenar os dados que serão processados ali na memória interna e executar uma sequência lógica de instruções que é necessário para que o objeto, para que a coisa consiga realizar, atingir os seus objetivos. E aí a gente tem três etapas aqui dentro. A parte do conversor analógico digital. Então o que ele realiza? Responsável por receber os dados e converter em sinais que foram obtidos dos sensores. Então os sensores obtêm esses dados e converte isso para um sinal digital e vice-versa. Um sinal analógico para digital e de digital para analógico. Na parte do microcontrolador ele é responsável por processar e executar a sequência lógica das instruções, dos dados que são obtidos e convertidos aqui na etapa anterior. Então ele realiza o processamento e aí ele utiliza a memória interna para fazer o armazenamento dos dados durante o processamento. Opcionalmente é possível também você instalar uma memória flash, uma memória adicional, como se fosse uma memória secundária para guardar os dados ali de forma permanente. Então essas que são as três divisões que temos dentro da parte de processamento e memória. Lembrando que a principal memória é aquela memória de armazenamento volátil, que não guarda os dados permanentemente, só para auxiliar aqui o microcontrolador. E aí opcionalmente é possível instalar a memória flash, uma memória adicional para atuar como sendo uma memória permanente ali, uma memória secundária. Ok? O que mais? Comunicação. A unidade de comunicação é responsável por realizar a comunicação do objeto, da coisa ali, através da internet ou ainda a comunicação com outros objetos inteligentes. Então a gente tem aqui nessa simulaçãozinha mostrando aqui os nossos devs aqui, os nossos objetos, nossas coisas, que podem estar conectados no nosso modem ou nosso roteador via Wi-Fi, ou ainda via cabo, vai depender muito do tipo do objeto. E aí essa conexão pode também acessar a internet. Então as características mais relevantes de um sistema de comunicação que a gente tem que observar é qual é a taxa de transmissão de dados que o nosso objeto vai estar enviando nessas informações. Ou ainda qual vai ser o alcance, né? Que o nosso objeto vai estar atingindo para poder se comunicar. Então esses dois pontos são cruciais a gente entender. Taxa de transmissão de dados e o alcance. Na nossa próxima aula a gente vai falar dessa questão do alcance, das tecnologias de alcance de comunicação. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da taxa de transmissão de dados. Então a unidade que realiza a medida da velocidade da taxa de transmissão de dados é o bit por segundo, que a gente chama aqui de BPS, tá? Então justamente para medir a velocidade da taxa de transmissão de dados é medida por bit, né? Que é o nosso 0 e 1, por segundo. Quanto que ele consegue enviar bits por segundo? Então essa taxa de transmissão é chamada pelas as siglas, né? KBPS, bastante conhecida, MBPS ou GBPS, né? E aí o que que isso significa? Vocês sabem, já ouviu falar? Então apenas modos mais curtos da gente abreviar, né? A quantidade de números que são muito grandes de bits e são transferidos, são transmitidos por segundo. Então KBPS, né? De quilobit por segundo, ele envia mil bits a cada segundo. Aí o megabits por segundo envia um milhão de bits por segundo. O gigabits por segundo envia um bilhão de bits por segundo. Então é a mesma regra do gigabyte, né? Só que lá a gente está falando de um bilhão de bytes. Ou megabytes, um milhão de bytes, tá? Quilobytes, né? Mil bytes. Só que lá é bytes, tá? Lembrando que o byte equivale a 8 bits, tá? E aqui a gente está falando de bits, então cuidado para não confundir. Então, quando a gente fala que o nosso equipamento tem a capacidade de transmissão de 32 gigabits por segundo, na verdade queremos dizer que ele tem aqui a capacidade de 32 bilhões de bits, né? Que são transmitidos por segundo. Por outro lado, quando dizemos 1 megabit por segundo, estamos querendo dizer que é 1 milhão de bits transferidos a cada segundo, tá? Então, tome nota, é importante estar atento a essas unidades de medidas com relação à transmissão de dados, tá? Que vai ser muito comum a gente estar atento à velocidade que nossos objetos da internet das coisas enviam e recebem as informações. Isso aqui faz toda a diferença. Fonte de energia. Então, esse aqui é um fator importante, tá? Crítico dentro da internet das coisas, porque ele é responsável por alimentar os componentes, né? Do objeto inteligente e normalmente é escasso. A questão da energia é muito escassa no contexto de IoT. Então, essa energia pode vir de uma tomada. Então, se for realmente uma fonte de energia permanente, ali até melhor. Mas, muitas vezes, a gente utiliza bateria, tá? E aí, isso é que interfere diretamente no desempenho dos objetos da internet das coisas. Então, esse componente é um fator crítico, pois é um recurso que é bastante limitado, na maioria das vezes, e é empregado para realizar o processamento. Então, a parte do processamento das coisas, desses dispositivos, consome energia, bem como a parte de comunicação das coisas também consome bastante energia. Normalmente, em nossos protótipos, né? Utilizando o Arduino, a gente vai utilizar uma bateria aqui de 9 volts, né? Uma das possibilidades para alimentar, né? De energia a nossa placa e ele poder realizar a parte de processamento, que nós já vimos que ele realiza a conversão, processamento, né? E armazenamento de dados, como também a parte de comunicação, que a gente vai estar conhecendo na próxima aula as principais tecnologias, tá? Então, é importantíssimo a gente entender essa questão da fonte de energia como sendo um fator crítico que interfere diretamente no processamento e na comunicação dos dados, tá? Das coisas que estão inseridas nesse contexto de IoT. Então, a gente tem aqui um compromisso. Toda vez que a gente for desenvolver um protótipo IoT, a gente deve lembrar desse compromisso entre a capacidade de comunicação ou ainda capacidade de processamento, né? Que está relacionado à taxa de quantidade de dados que serão processados ou que serão enviados, ou ainda considerando o alcance, quanto mais, quanto maior for o alcance da comunicação, maior vai consumir, né? A parte de energia. Maior será o consumo de energia. Então, a gente tem que ter essa regra aqui, ó. Quanto maior a capacidade de processamento ou comunicação de um dispositivo, maior será o consumo de energia. Ou seja, menor será a eficiência energética do nosso dispositivo. Então, a gente tem que estar muito atento nessa questão dos compromissos, tá? Entender essa relação é fundamental para que a gente consiga prever, né? O tipo de energia adequada, de fonte de energia adequada para o nosso dispositivo, considerando o seu processamento e sua forma de comunicação, tá? Feito isso, vamos falar da parte de sensores de forma bem breve, responsável por captar, adquirir as informações do ambiente que ele está inserido, né? Seja temperatura, umidade, luz, pressão, presença, né? O sensor, ele recebe como entrada qualquer tipo de estímulo. Então, a gente tem aqui, né? Essa representação aqui do sensor analisando o ambiente, recebendo aqui vários tipos de estímulo, como a gente citou aqui em cima, e gera como saída sinais elétricos para o dispositivo. Eu costumo dizer que o sensor, ele é como se fosse um dispositivo de entrada. Ele captura os dados do ambiente e envia para o sistema, para o dispositivo, um sinal elétrico. E lá o dispositivo vai realizar o processamento, certo? Fizemos esse contexto aqui de sensores. Já os atuadores são responsáveis por transformar um sinal elétrico, que vem do sistema, né? Em uma resposta física, tá? Como, por exemplo, movimento, som, luz, né? Então, eu digo que o atuador, ele é como um dispositivo de saída, tá? Ele recebe do dispositivo o sinal elétrico, o comando, né? E ele gera saídas normalmente mecânicas, né? Pode ser de qualquer tipo aqui. Um servomotor, um áudio, né? Num alto-falante, ou um LED, uma luz que ele acende. Então, perceba a diferença dos atuadores, né? Quando comparado com os sensores, tá? A gente já falou isso nas aulas passadas, a gente só tá reforçando aqui, porque isso aqui a gente vai utilizar nos nossos projetos de IoT. E aí, a parte final da nossa aula, sobre hardware livre. Então, open source hardware é uma definição muito conhecida, não tanto quanto software livre, né? Que é a parte de desenvolvimento de sistemas em plataformas de código aberto, mas aqui a gente tá falando de hardware, da parte física, livre também, aberta, pra que a gente possa desenvolver nossos protótipos. Então, é o elemento de hardware disponibilizado para livre utilização, ou seja, pode ser usado sem necessidade de pagar licença, né? Para seu uso. E a gente tem aqui dois exemplos, né? Do Arduino e do Raspberry Pi, né? A gente vai falar com mais detalhe logo na sequência, né? O próprio desenvolvedor dessas duas placas disponibiliza todas as informações necessárias para que você possa reproduzir um circuito, né? Fazer o seu protótipo de IoT em cima dessas placas. E aí, o que ele disponibiliza, né? Um diagrama esquemático com todas as possibilidades de utilização da placa, né? O layout da placa, a lista de componentes que você pode estar acoplando, que você pode estar utilizando, ou outras informações ainda relacionadas ao hardware em questão, tá? Então, a gente vai estar explorando mais para frente, principalmente o Arduino, tá? Nos nossos projetos de IoT. Então, a gente chama aqui de hardware livre, tá? Você pode montar livremente seus projetos, né? Utilizando aqui a estrutura dessas placas para nossos projetos IoT. Falando um pouquinho do Arduino, né? É uma plataforma de prototipagem eletrônica, open source, né? De código aberto, que se baseia em hardware e software que são flexíveis e fáceis de utilizar. Então, tem muito material na internet, né? Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo um link para ter acesso ao site oficial deles. É uma placa de circuito com microcontrolador embutido. Então, percebam esse termo aqui, é importante, porque esse microcontrolador, ele é responsável por realizar, né? O processamento das informações na placa. Ele não é tão completo como um microprocessador, tá? Mas ele realiza as operações, né? E o processamento de todos os dados que trafegam aqui na placa, dos sensores, né? Dos atuadores que são acoplados à placa Arduino. Tudo passa pelo microcontrolador. A placa dispõe de pinos de entrada e saída para conectar-se aos dispositivos, como o que nós mencionamos, sensores e atuadores. Então, a ideia é que a gente entenda como utilizar esses pinos, né? De entrada e saída para que a gente possa utilizar sensores e atuadores dos nossos protótipos de IoT com o Arduino. Então, a gente vai estar fazendo o nosso protótipo e depois colocando em prática, tá? Utilizando as placas, né? De hardware livre, como é o caso do Arduino. Tá? Tomaram nota disso? E aí, o Raspberry Pi, né? É um computador completo, de baixo custo, que possui um microprocessador no lugar do microcontrolador. Fazendo uma comparação com Arduino, né? Então, ele tem uma unidade de processamento muito mais desenvolvida, né? Por isso que a gente chama que ele é um computador, e onde você pode acoplar monitor, teclado, mouse, né? E ele faz tudo o que um computador comum realiza, tá? Utiliza a memória, tem os pinos também de entrada e saída, e ele tem essa capacidade também de interagir com o mundo físico. Você pode elaborar projetos também utilizando o Raspberry Pi, né? E você pode conectar, como é que a imagem sugere, né? Vários dispositivos, ele tem entrada USB, ele tem entrada HDMI, você pode colocar aqui, acoplar o cartão microSD, né? Então, ele é bem completo e você pode elaborar projetos, como ele também pode fazer essa análise dos dados dentro da placa, né? Então, ele pode realizar uns relatórios, né? Com base nos dados que vão sendo capturados pelos sensores. Ele não só analisa e toma decisão, mas ele pode também analisar esses dados, né? Dentro do seu projeto de IoT, caso você deseje. Tá? Então, a gente viu aí, teve uma visão bem ampla ainda, bem superficial, né? Desses componentes de hardware que são necessários, que a gente vai estar vendo com mais detalhe nas nossas próximas aulas. E aqui, a gente comparou aqui, né? As principais diferenças, né? Entre o Arduino, Raspberry Pi, de início, mas a gente vai detalhar muito mais nas nossas próximas aulas utilizando o Arduino, tá? Então, finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais informações sobre esse material que a gente está produzindo por aqui na descrição do vídeo. Deixo o convite para você conhecer minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau!